Nunca foi bom misturar religião com política, não deu certo. Itamás que provado que isso não dá certo, é muita corrupção e fora os escândalos que vem aí repercutindo ao longo desses últimos dois anos na política evangélico. Não vamos generalizar aqui, é claro, mas provavelmente todo mundo concorda comigo, acredito nisso, porque está aí, um desses casos é o caso Flodelis, que a política foi o estupim para que um assassinato viesse a acontecer dentro da casa. E a resposta veio nas eleições, e muita gente comenta aqui no nosso canal, pastor, a resposta será nas eleições, o povo deu a resposta, ninguém voltou em evangélico. Está aí, pupilo de pastor, cantores, olha gente, e cantores que eu acredito que não precisa. Não precisa de política, mas eu não sei por que eles querem política, não sei por que a política, não mistura um são com política, não mistura cantar bem com política. É esse assunto que eu vou tratar aqui com vocês, mas eu peço a vocês para chegar, já chegar deixando o like aí. Se você está por aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou o Pastor Ricardo de São, seja muito bem-vindo ao canal Mostrofético, chega deixando o like, se inscreva no canal, e aciona aqui o sino da notificação, que é para mod, você não perder nada aqui no canal. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil é o mundo você me acompanha? De anos fatos, se inscreva, deixe seu like, comentem, é muito importante isso aqui. Vamos lá Brasil, aí está, a matéria está aqui, olha só, ninguém, ninguém ganhou voto, ninguém ganhou voto nas eleições, está aí, está aí, o Diário Documentário do Mundo, o Diário do Centro do Mundo, traz essa matéria aqui importante, aí a foto do Pastor Paulo Marcelo, o Pastor Marco Feliciano veio apoiando o Pastor Paulo Marcelo, parece que esse apoio não deu muito certo não Brasil, aí a matéria já abre assim, uma democracia, uma notícia boa para a democracia, deixa eu sublinhar que é para vocês acompanharem, uma notícia boa para a democracia, eleitores rejeitam cantores, que foram candidatos, cantores aí do segmento gospel, nas urnas, a resposta veio Brasil, a resposta veio, uma das que menos ganharam voto aí, menos ganhou voto, melhor, Vanilda Boridieri, o nome dela é meio complicado, né, a Vanilda Boridieri, perdeu aí, foi candidata a vereadora em Socorro Sorocaba, pelo partido do Edir Macedo, dona da Universal do Reino de Deus, ela recebeu 1.758 votos e não foi eleita, foi a segunda tentativa dela de ocupar uma cadeira na casa com direito a salário alto, assessores e poder, Mato Nascimentos, para que Brasil? Mato Nascimento também tentou aí numa vaguinha, pelo que eu sei, acho que ninguém da família Nascimento está na área da política, o Mato Nascimento tentou aí e obteve 2.790 votos, eu vou comentar, já vai deixando um comentário aí, o que você acha, cantor de gospel na política? Qual é a sua opinião? deixa no comentário aí que já já a gente vai comentar, o Mato Nascimento obteve, Mato Nascimento, que os testemunhos dele são fortes, né, ele fala a cada coisa, tem gente até que acha que os testemunhos são mentiras, eu não estou aqui para dizer isso, mas tem que estar muito ligado para acreditar, Brasil, vamos lá, senão você não acredita não, Mato Nascimento obteve 2.790 votos, melhor, muito pouco para passar a ser chamado de excelência no Rio de Janeiro, no mínimo, no mínimo, 15 mil, acima de 14 mil para que tentar alguma coisa, a Câmara Municipal do Rio também foi cobiçada pelo varão, Álvaro Tito, Álvaro Tito, um cantor que eu respeito muito, tenho uma grande admiração, mas não precisava, Álvaro, não precisava tu embarcar nessa, tu tem um som na voz, mas tu é um dos renomados aí que está a mais de 30 anos no mercado gospel, será que pode dizer mercado gospel, sei lá, mercado fonográfico gospel, tentou também uma vaguinha lá, mas só teve 336 votos, outra cantora gospel também que tentou a sorte foi a, cadê, a cantora Beatriz disputou também e entrou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pela mesma modalidade, mas lamentavelmente também não conseguiu voto, a Beatriz recebeu somente 895 votos e terá de esperar mais 4 anos, Marcelo Aguiar cantou, eu nem conheço, Marcelo Aguiar cantou que em razão da fama já foi vereador em São Paulo e duas vezes deputado federado, dessa vez foi rejeitado, concorrendo pelo Deus recebeu apenas 8700 votos, muito voto, mas para se eleger no Rio de Janeiro com uma disputada, o Gabriel Monteiro, o YouTube, um grande influência aí, PM, ele obteve mais de 60 mil votos, ficou como o terceiro maior, que Deus possa abençoar aí nessa nova modalidade, nessa nova carreira, nessa nova empreitada aí do Gabriel Monteiro, que eu tenho uma grande admiração, é uma voz, tá? É uma voz contra a corrupção, foi bem eleito, eu tenho a certeza que nós vamos ouvir muito falar, muito falar nesse nome aí, Gabriel Monteiro, tá? Foi eleito com mais de 60 mil, ele passou por muita gente aí, ele atropelou muita gente, hein? Vamos respeitar o menino que o pequeno Davi vem que vem, tá? Em São Paulo, o pastor Marco Feliciano tentou emplacar o pastor Paulo Marcelo, mas os eleitores não aceitaram Paulo Marcelo, obteve pouco mais de 4 mil votos, apesar do empenho do padrinho. 4 mil votos, Gabriel, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá, vamos comentar aqui, 4 mil votos é muita coisa, Brasil! Olha, Paulo Marcelo pode ter certeza de uma coisa, não foi dessa vez, mas 4 mil votos, podemos dizer que é bastante voto, tá? E os candidatos aí que tentaram, mas não conseguiram arrumar nada. São Paulo, o Paulo Marcelo obteve 4 mil votos, claro que pra São Paulo é muito pouco. Se fosse uma cidadezinha como São João de Militique, com 5 mil votos e eleve, teve candidato São João de Militique com 1.200 votos e elegeram aqui na cidade próxima, tá aí, Brasil? Provado e comprovado, pra mim, não dá certo. Não funciona, não funciona, Brasil, não funciona, tá? Lamentavelmente, misturar o TAR com política, não vai dar certo. Tá aprovando aí, claro que tem aqueles que tem um chamado pra tal, tem uns TARs que tem um chamado pra tal, Mas, o que tá ficando caracterizado, por exemplo, vamos lá, Paulo Marcelo, que é praticamente aí um dos pregadores, dos ideões missionários da última hora. Acredito eu que a maior concentração de pregadores, da massa, que participava do congresso de ideões, a maioria de São Paulo. Sabe por que o voto não é por causa da pessoa, não? Não é pessoal, não, Brasil. Infelizmente, vai até que esses camaradas, esses irmãos, mereciam um voto. Porém, por causa desses escândalos aí, tá aí a Fondeliz destacada, por causa dessas e mais outras, eu vou deixar a foto dela destaca, é por causa desses escândalos aí, por causa desses escândalos, que o povo não quer saber mais. O povo não, o povo fala, vamos dar a resposta, aqui no canal, por exemplo, muita gente dizendo, pastor, a resposta será agora. Aí, a resposta veio. E tem mais, muita gente, muita gente comentando, pastor, é, sei pra que, que Fondeliz vai se meter na política, fulano me, sabe, já é difícil hoje dizer que é pastor. Como diz o apóstolo Paulo, eu não me vergonho do evangelho, que pra mim, é o poder de Deus, mas, é difícil você hoje, você olhar pra um cristão, e confiar nele na política. Por que, pastor? Porque, infelizmente, eles, pegam teu voto, combinam, e chegam lá, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como é que o povo vai confiar? Como é que o povo vai depositar confiança? Porque tem esses escândalos aí, rodando no Brasil inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, o pastor Everaldo, aqui no Rio de Janeiro, o pastor Everaldo, desviou, quase 5 milhões, de verbas, destinadas, à área da saúde. aí vem os irmãos, quem sabe, é Vanilda aí, Bolidiele, parece que é isso, não errei, em Sorocaba, não conseguiu nem 2 mil votos. A única que conseguiu aí, parece que pra mim, por causa dos escândalos, a Flodelis pode ser uma das últimas aí, uma das últimas evangélicas, a ser eleita. Provavelmente, provavelmente, uma das últimas, uma das últimas, teve mais de 200 mil votos, mais de 200 mil votos. Vamos lá, de olho na matéria, vamos acompanhar a matéria que está lá, a matéria que está lá no, no de sim, vamos ver. Depois de Flodelis, o eleitor evangélico, parece estar um pouco mais atento, e não aceita mais, essa conversa, a modo de que, irmão, tem que votar, em irmão. eleita deputada federal, com quase 200 mil votos, em 2018, a Flodelis, por sua vez, responde um procerto, na justiça, sob acusação, de mandar matar, o marido, o pastor, Anderson do Carmo. Já não era assim, segundo a matéria, já não era assim, 20% de evangélicos, votaram em evangélicos, agora, esse número diminuiu. Melhor para a democracia, em geral, que se elege, com votos, evangélicos, se alinha à direita, fisiológica, ou à extrema direita, em grupos, como Bolsonaro, que tem compromisso, com os ricos, e não com os trabalhadores. Aí, a matéria, já começa a apontar, os pastores, já tem tanto poder, para vender o rebanho, que assim seja. É a matéria aqui, com certeza, é uma matéria de esquerda, mas, para mim, aqui, o que vale, o que vale para mim, é só a informação, eu não vou nem maler, essa matéria, mas, a verdade, é para ser dita, a verdade, é para ser dita, é muita gente, fazendo vergonha, é muita gente, escandalizando, o nome de Deus, aí, vem com essa conversa mole, irmão, vota em mim, confia em mim, eu vou representar, o povo de Deus, igual a bancada evangélica, por exemplo, a bancada evangélica, é, é, bancada evangélica, que eu denominei, como a bancada omissa, que, principalmente, no caso, Flodeliz, ninguém fala nada, ninguém dá uma resposta, ninguém, está todo mundo com os paradrapo na boca, aí, os irmãos, quem sabe, que tem aptidão, até mesmo, tem até projetos, e querem, é, fazer alguma coisa, mas, não podem fazer nada, porque, o povo não quer mais confiar nessa história, o povo está cansado, dessa conversa mole, irmãos, o povo está cansado, dos escândalos, o povo não quer mais saber de escândalo, o povo está cansado, aí, vozes, né, vozes, ungidas, como a do Mato Nascimento, um dos cantores populares, aí no nosso meio, como, por exemplo, Álvaro Tito, a Evanilda Bordieri, também, querendo, já tentou duas, Evanilda, já, já deu, está vendo que não é de Deus, gente, não é de Deus, não é de Deus, ele tentou uma vez, Deus está falando, eu quero cortar lá, e quantos que eram ungidíssimos, ungidíssimos, representantes, do céu, foram para a política, veio, nada contra, tá, nada contra, mas veio uns escândalos, na área conjugal, e mais outras, e mais outras, estão aí, a política complica, eu costumo dizer, que religião, já é complicada, e misturada com política, piorou, pastor, explica aí, porque que, ó pastor, explica, porque que, sim, porque misturaram tudo, a religião, na verdade, é o verbo que liga, vem do verbo que liga o homem a Deus, do verbo religare, é o único caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao paz, senão por mim, vai misturar a religião, tudo, com política, interesse, aí, ao invés de levar o homem a Deus, aí a religião atrapalhou, condenou, jogou uns para o inferno, outro está aqui, outro assassinado, a religião faz isso, a religião, lamentavelmente, como o meu, respeito muito, respeito muito, foi muito inspirador, para muito gente, muito ministério, acredito que, como pastor Marco Feliciano, mas, infelizmente, na política, para mim, perder um pouquinho do óleo, ô produção, avisa que não dá certo, produção, avisa a eles, que não adianta misturar política, com religião, deixa eu dar um recado a vocês, rapidinho, você que quer comprar, bíblia de estudo, obras teológicas, maravilhosíssima, conteúdos que estão como, bíblias, enciclopédia, bíblia de estudo, bíblia de lim, bíblia do homem, bíblia para mulher, bíblia, enfim, tem um link aqui, olha, você quer dar presente, presenteia, com conhecimento, conhecimento é tudo, está aqui o link, entregue em todo lugar do Brasil, do mundo, e a loja, a segunda maior do Brasil, depois dessa P&D, é a loja Central Gospel, o link está aqui, é um dos links aqui na descrição do vídeo, você entra na descrição do vídeo, e faz a tua compra, ah, agora se você quer ser um representante, dono de uma franquia, da Central Gospel, a segunda maior empresa do ramo, do Brasil, há mais de 20 anos, é parceiro do canal, você também pode trabalhar com bíblia, oferecer bíblia, você pode montar uma mini livraria, ou até montar uma livraria, ser um consultor, do consultor, você passar a ser executivo, executivo, a marcha diamante, e assim vai, olha, os lucros são absurdos, tem gente ganhando, até 13 mil reais mensais, muito mais do que isso gente, tudo isso, dentro de um plano de carreira, se você quer saber mais, tem um outro link, um link é da loja, outro link é, é um vídeo que vai te explicar, como ser consultor da Central Gospel, está o link na descrição do vídeo, o link para você comprar, da loja virtual, da Central Gospel, e outro link, é para você saber, as informações como saber, também tem um contato, do executivo Central Gospel, para te passar uma hora de informação, e até mesmo te cadastrar, tá, então, é um recado importantíssimo, então, vamos lá, não dá certo, política, e, religião, já está mais que provado, que não dá certo, e os nossos irmãos, precisam entender isso, precisam entender, que já deu, já deu o que deu, são vários escândalos, são vários escândalos, é muita coisa, não estou aqui para ficar apontando, não, mas fica, fica de, por exemplo, ó, sua vocação, fica na vocação, que foi chamado, fica na vocação, que foi chamado, e é claro, que mesmo que estivesse, um chamado para tal, olha a culpa aí, olha quem é culpado, por, ninguém mais confiar, não só em cristão, como também, na grande maioria, ninguém quer confiar mais em político, ninguém quer confiar mais, nessa conversa moda, de que, ninguém quer mais confiar, principalmente, aqui no Brasil, por exemplo, o caso, o Flodeliz está lá parado, enquanto a justiça aqui do Rio de Janeiro, trabalhando, suou na camisa, lá em Brasília, está todo mundo assim, assuviano, e chupando cana, brincando com a nossa cara, já vai aí, já tem até um vídeo aqui no canal, que eu digo que, provavelmente, é só ano que vem, tá Brasil, só ano que vem, e se vai para o ano que vem, a cassação, gente, leva pelo menos aí, 90 dias, até passar pelo conselho de ética, se passar pelo conselho de ética, depois para o plenário, e, plenário votando a favor, ela sim será cassada, mas tudo 90 dias, e o negócio já está parando por lá, já está parado, porque tem pandemia, mas todo mundo teve que botar a cara para votar, eu, por exemplo, não fui exercer minha cidadania, justamente por causa desses escândalos, eu não votei em ninguém, não tive opção nenhuma, lamentavelmente, essa é a realidade aqui no Brasil, então, o povo está cansado, Brasil, o povo está cansado, o povo está cansado, dessa história furada, de que tem que votar, tem que dar uma força, não é? Tem que dar uma coisa, o pastor Paulo Marcelo, não deu, continua na pregação, tu tem um são, Paulo Marcelo, pastor Paulo Marcelo, tu tem um são, eu já te vi pregar, com sinais de prodígio, fica na vocação, não vai não, foi Deus te dando livramento, quem sabe, que o 4 mil, recebe um cargo político, porque tem influência, para que Brasil, para que se meter, naquilo que não é o chamado, eu tenho a certeza, que alguns daqui, que estão em destaque aqui, nesse vídeo, não precisa, não precisa se vender, ah, não precisa se vender, teve um deputado aí, teve um deputado, que disse uns anos atrás, que não se vendia para a política, se vocês são inteligentes, sabe de quem eu estou falando, embora tenha sido já, pelo menos 4 vezes consecutivo, eleito e reeleito, mas, o homem é pego naquilo que fala, a nossa palavra, ela tem piso, a palavra do homem, ela é sim, sim, e ela também é, não, não, então, lamentavelmente, ninguém votou em cristão, ninguém quis, depositar o voto de confiança, ninguém quis, depositar o voto de confiança, nos irmãos, porque é muito escândalo, o Brasil, não é? e ninguém quer tapar o sol com a peneira, o pessoal quer a solução, olha Brasil, vou ser sincero para vocês, aqui na minha região, eu conheço, conheço não, tem política, pode ter todos os problemas, pode ter tudo que mais um pouco, mas pelo menos, está sempre se preocupando, com a situação do bairro, dos quarteirões, é uma questão de água, iluminação, é uma questão de rua, é obra social, tem alguns políticos, que eu não vou dar nome aos bois, não, eu sou do Rio de Janeiro, Zona Norte, quem é próximo sabe, então, é muito trabalho, tenho pelo menos dois nomes, eu fui nascido e criado em uma comunidade, aqui no Rio de Janeiro, que no bairro tinha um político, eu nunca mais ouvi falar, não sei nem se até vivo, mas pensa no camarada, que as filas, davam volta nos quarteirões, porque ninguém procurava um ambulatório, numa rede pública, ia lá para o seu consultório, era uma nebulização, era uma chapa do pulmão, era um dentista, eu mesmo, fiz vários tratamentos, olha, tem político sério, e não é cristão, e não estou dizendo que tem cristão, porque faz coisa errada, mas gente, lamentavelmente, como diz aqui a matéria, 20%, 20%, na grande maioria desses 20%, não vota em cristão, 20%, olha que representamos 20% do nosso Brasil, só para vocês terem uma ideia, então, fica praticamente caracterizado, que o povo está cansado, já deu, já deu o que deu, o povo quer novidade, o povo quer novidade, é isso que o povo quer, novidade, e eu espero que vocês também tenham gostado, dessa matéria, deixa eu pedir a vocês, para se inscrever no canal, você que está pensando, os monas oradores, que estão aí no canal comigo, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa aqui no lugar do Brasil, que eu vou responder todo mundo, gente, eu, particularmente, eu gosto de comentar, sei que tem um YouTube, que não comenta, eu não, eu gosto de comentar, quem me acompanha sabe, os meus seguidores sabem aqui, que eu comento, respondo, cada um dá um like, bota um coraçãozinho, porque, eu quero agradecer a vocês, que se o canal está aqui, se o canal está aí, é porque, vocês dão voz, ao canal, eu costumo dizer, que o canal não é meu, e o canal, é seu, eu quero ser a sua voz aqui, por isso, eu peço a vocês, para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, para o maior número, de pessoas possível, me ajuda, a levar, a verdade, tá, e, sempre com a matéria, sempre a tarde, a noite, sempre com a matéria, sempre trazendo novidade, e não esqueça, logo mais, tem algo forte, na próxima live, que Deus possa, em Cristo, te abençoar, tá, compartilha, para três, para quatro, para cinco, compartilha, Deus abençoe o Brasil, fui!